Mágica, a gente abriu o SBT aqui, aquele, ó, tá vendo isso tudo aí, ó? Com exclusividade, é a reportagem que eu vou te dar agora. Isso tudo tá parado. A gente clamando por segurança, vem aqui pra mim. Exclusivo, você só vê aqui centenas de viaturas abandonadas há meses no pátio do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar em Sulacap. Nós pegamos uma câmera, uma equipe, Melissa Munhoz e a gente foi até lá. Algumas são novas e estão apodrecendo a seu aberto. Um descaso com a segurança que a gente clama tanto e também, principalmente, com o desperdício do dinheiro público. Mel Munhoz, conta aí. São pelo menos 500 carros da PM expostos às ações do tempo, sob sol e calor, frio e chuva. Tem viatura do BOP, do BAC, do Choque, das polícias montada em Florestal e dos batalhões convencionais. Algumas são novas do ano de 2013 e são completas com ar, direção, travas e vidros elétricos. Há modelos de carros caros e importados que podem custar 88 mil reais, como Toyota Hilux e Nissan Frontier. A maioria das viaturas estão equipadas com rádio de comunicação, sirene e sinaleira. E entre tantas, já é possível ver o sucateamento. Algumas estão deterioradas. Repare no pneu furado e no vidro quebrado dessas picapes do BOP. Todas essas viaturas que estão paradas aqui se estragando não representam só o desperdício do dinheiro público. Elas deveriam estar nas ruas, sendo empregadas no policiamento ostensivo. Enquanto isso, a população reclama que não vê viaturas por aí. Hoje, por exemplo, está passando uma viatura ali e outra ali embaixo. Mas normalmente é difícil isso acontecer. Botar mais viaturas na rua e as outras portas de segurança também é somar a força, entendeu? A gente que paga isso e não está servindo para nada, né?